Curiosidades que você precisa saber sobre o Palco Mundo e a Gerdau. Um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo está chegando Rock in Rio Brasil 2024 já bate na nossa porta. E aqui nesse palco pisarão um dos maiores artistas pra gente curtir muito. E a Gerdau, a maior empresa brasileira, produtora de aço, está pelo segundo ano consecutivo no Rock in Rio Brasil 2024, moldando toda a sinografia do Palco Mundo e vou mostrar as curiosidades pra vocês. O Palco Mundo tem 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares e praticamente o mesmo tamanho do Cristo Redentor. E 104 metros de largura, o que torna o maior palco já construído na história do Rock in Rio. São mais de 200 toneladas de aço 100% reciclável da Gerdau, com 86 módulos cenográficos de 550 quilos cada. O mesmo aço do Palco Mundo utilizado lá no festival em 2022 foi remodelado para a edição de 2024, marcando um novo recorde de tamanho no festival. 100% do aço utilizado é reciclável, podendo ser reaproveitado infinitamente. Hoje, ele é palco, daqui a alguns anos ele pode se tornar parte da estrutura de um hospital ou até se tornar o aço presente na sua geladeira de casa. Uma curiosidade muito legal é que a sinografia desse palco simboliza também a força de uma galera no Brasil que trabalha na reciclagem da sucata. São mais de um milhão de catadores, sucateiros, cooperativas que tiram suas rendas da reciclagem da sucata. Tudo pra você curtir seus artistas preferidos no maior palco mundo, já construído do Rock in Rio. Um palco feito pra você, cheio de sustentabilidade e inovação.